No episódio anterior de Ilha dos Desafios, as equipes foram desfeitas, deixando cada participante por conta própria na disputa. E para dar um temperinho a mais no enredo, Izzy e Eva voltaram para mais diversão. A galera teve que sofrer todo tipo de tortura no grande desafio Pé de Penico. Um ato de cavaleirismo, Jeff se ofereceu para salvar sua mina dos perigos do barril de sanguessugas. E apesar da incrível habilidade nos troncos, um urso pardo foi depilado por piranhas, garantindo a imunidade para Lexana. Agora que a nova ordem é cada um por si, quem será o bacana? Quem será o sacana? E quem vai ficar com o cara de banana? Fique ligado no episódio mais sensacional até hoje de Ilha dos Desafios! Pai, mãe, eu estou legal Penso muito em vocês Eu sempre quis ser o tal E é só por isso que eu estou aqui Eu quero ser famoso Essa é a vida que eu escolhi Eu falo muito, mas já venci Faço tudo, vou arrebentar Um dia chego lá Porque eu quero ser famoso Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser famoso Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser famoso Ilha dos Desafios Não, 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 não Como é que é, gatinha? Está desenhando o quê? Nada Decididamente, absolutamente, eu não tenho uma queda pelo Trent Que coisa antiga Ah, fala sério Tá, nas primeiras semanas fiquei meio caidinha, mas... Saudações Me encontrem no anfiteatro em cinco minutos Que eu vou falar sobre o desafio de hoje Olha, meus caros maruxos Temos uma aventura aguardando por vocês Qual vai ser a parada? Tudo tem sua hora, rapaz Quem aqui pode dizer que gosta de uma boa e velha caça ao tesouro? Mas essa caça ao tesouro tem uma diferença, maruxos O que vocês vão procurar não está escondido E não é um tesouro Aí, se não tem tesouro, por que que tá usando esse tapa-olho e esse papagaio de plástico? Ah, macacos me mordam Boa pergunta, rapaz Vocês vão procurar chaves para um baú de tesouro Dentro de cada um desses baús tem um tesouro que vai agradar vocês, marujada E um desses baús vai até dar a vocês a imunidade Agora venham até aqui e tirem uma isca de dentro desse palde Senão terão que pular da prancha Essas pistas vão dizer onde a chave de vocês está escondida Ai, urso Ai, eu tava torcendo pra você pegar essa, cara Geladeira do Jeff, beleza Eu soube que ele procura digitais nela todo dia Legal, você ficou com a fossa dos banheiros Atejão marujada Vão achar as chaves e tragam de volta até as seis da tarde Horário padrão ocidental Para abrir os baús e pegar seu tesouro Muito bem, seus pilantrinhas Vamos nessa Ai, eu não sei quem inventa esses desafios idiotas E olha só, Chris, essas pernas de pau não favorecem em nada as suas pernas Ahu, valeu Tomar radão nessa caça ao tesouro Os ursos me preocupam um pouco Mas tem tesouro O primeiro desafio do Trent Pegar a chave dele no lago infestado de tubarões famintos Essa foi melzinho na chupeta Header precisa tirar sua chave de dentro da geladeira carroforte do chefe Sem ser flagrada E aí, você tá legal? Minha chave está naquele buraco de gambá Eu tenho verdadeiro pavor de gambá Se liga, eu já peguei a minha chave Deixa eu ajudar você Mas isso é praticamente impossível Você pode jogar água no buraco e aí ele vai ter que sair Mas gambá sabe nadar? Mas é claro que sabe Legal Legal Ah Por que as outras crianças têm pôneis? Por que as outras crianças têm pôneis? Eu me livraria de um gambá por dia por ela. Ah, mas que momento romântico. Coisa linda. Será que eu vi uma língua? Isso já é demais. Todo mundo sabe que namorados não passam de outra forma de dizer aliança. E a minha aliança vai ser a única aliança nesta ilha. Parece que o jeito durão do Duncan está ajudando nesse desafio. Mas o bom e velho DJ parece estar tendo dificuldade. Enquanto isso, de volta ao banheiro comunitário, as coisas estão começando a cheirar mal. Boa sorte, Lindsay! Droga, droga, droga! Ai, não! Droga! Oi, amiguinha, como vai? Mas que lindinha você é! E rápida também! Não temos tempo pra isso. Precisamos fazer uma reunião de aliados. Olha, atenção! Temos que afastar o Trent e a Gwen. O plano é esse. Lindsay, preciso que você vá... O que houve com você? A Izzy tentou ajudar. Picada chabelha. Terror! Perdi a chave. É, sei. Mas o plano é esse. Primeiro, quero que escreva uma carta pra Gwen. Eu volto já já! Me encontre no Cais da Vergonha em cinco horas para uma surpresinha. Com um amor, Trent. Legal. Ai, pelo amor da prancha de surfe, alguém pode me dizer onde está essa chave? Muito bem. Então, depois que levar o Trent até mim, vigie a Gwen. E aí, me dê o sinal. Pode deixar comigo. Cadê ela? Eu sabia que não podia contar com ela. Eu não sei mesmo o que aconteceu com a Heather. Acho melhor você falar com ela. Heather, o que foi? Nada. Pode falar pra mim. Eu não quero parecer uma bobona na sua frente. Mas a Gwen tem sido tão cruel comigo e eu não entendo por quê. Eu acho que não vou mais continuar. A Gwen é uma garota meio complicada de se lidar. Só isso. Não leva pro lado pessoal. Eu estou muito surpresa em saber que você apoia ela, Trent. Afinal, depois de todas as coisas horríveis que ela fala de você... Peraí, o quê? Como assim? Eu, eu, eu me sinto péssima em dizer isso. Eu, eu prometi que não contaria nada. Mas, você tem que saber que a Gwen contou pras meninas semana passada que ela simplesmente não suporta você. E te acha um total clichê. Sua música é péssima e ela só fica andando com você pra durar mais tempo no jogo. Mas, achei que a Gwen e eu tivéssemos uma ligação real. A Gwen só está jogando com você pelo voto. Ela joga com todo mundo. E você é tão legal que eu não aguento mais ver você sendo enganado. Não acredito. E todo esse tempo eu achei que ela gostasse de mim. Ela disse mesmo que a minha música é péssima? Ah, não! Ela pode até achar sua música péssima, mas eu acho você talentoso pra caramba. Idiota! Balsa! Achei que tivéssemos... Uma parada real. Cara, que vacilo meu. Ai, troca, troca, troca! Uh, troca, troca! Que troca infinitamente! O que foi, menina? Por que você está toda arranhada desse jeito? Ah, devia ter visto os crocodilos. Mas e você? O que foi? Bom, é que... Acontece que... A Hether não fica mais nessa ilha. Precisamos de você na aliança pra eliminarmos a Hether. Ela está aprontando com o namorado da Gwen. Não acredito que o Trent traiu a Gwen. E ainda mais com a Hether. Vacilou. Precisamos de você na aliança pra eliminarmos a Hether. Ela está aprontando com o namorado da Gwen. Precisamos de você na aliança pra eliminarmos a Hether. Ela está aprontando com o namorado da Gwen. Precisamos de você na aliança pra eliminarmos a Hether. Ela está aprontando com o namorado da Gwen. Alê, galera! Me encontrem na fogueira em dez minutos. E levem as chaves, hein? Eu fiz minha parte. Eu contei a quem quisesse ouvir sobre aqueles dois traíras. Amanhã, um deles será passado. Oi, gente! Eca! Que fedor! Olha, Izzy, você está com uma cobra na cabeça. Eu sei, mas não esquenta não. Ela é mansinha. Viu? Beijinho! Chegou a hora de receber o tesouro. Os grandes sortudos que possuem a preciosa chave podem vir e se esbautar. Isso é o melhor que você pode fazer? Minha chave não abre baú nenhum. Ah, é... Esqueci de dizer que algumas chaves não abrem nenhum dos baús. Ah, fala sério! Pelo menos, será que dá pra dar um jeito nele? Ai! Valeu! Olha, que legal! O Vale Imunidade! Que sortuda! O que é isso? O Jeff vai poder cobrir essa nhaca brava com um frasco do novo perfume aniquilante. Aniquilante! Ele aniquila o mau odor. Perfume? Ganhei isso por mergulhar numa fossa sanitária? Legal! Espero que todos tenham recebido o tesouro que queriam e mais. Mas agora é hora do dever de mandar um de vocês para fora da ilha de Fez. Então deem seus votos e eu quero ver todos os marujos de volta à fogueira depois do pôr do sol! Por mim, o Trent já vai tarde. Trent! Você é um vacilão! Nos deixou sem escolha. Numa boa, eu sinto mesmo que fiz amigos incríveis aqui. E é muito difícil votar para alguém sair. Eu estou começando a gostar desse jogo. Posso manipular esses bobões feito marionetes. E agora o momento que todos nós esperávamos. O momento da verdade. Hora do Marshmallow! Já conhece o esquema. Quem não receber um Marshmallow é... Bye-bye para sempre! E aí EZ, Jeff, Gwen, Lexana, Lindsay, Bridget, DJ, Duncan, Owen. Marshmallow para todos vocês. Foi mal, cara. Estou até afora. É isso aí. Pegue essa sua cara de pau e volta para o lugar de onde você veio. O quê? Mas eu achei que estava me dando tão bem com todo mundo. Eu acho que você estava errado. Você não está nem aí, não é? Ué, só estou jogando o seu jogo. O que é que está perguntando? Você me acha um clichê? De onde você tirou isso? Foi ela. Olha, mesmo depois de tudo, eu não votei para você sair. Ué, então por que eu saí? Eu assumo. Eu assumo esse erro. Disse para todos votarem em você ou na régua. Mas hoje eu sou invencível. Então azar do coitado do Trent aqui. Pelo visto nos ferramos. Foi mal, lindo? Ah, não! Calma, tudo bem. O que está feito, está feito. Pelo menos sabemos que ainda estamos numa boa. Ainda estamos numa boa. Não é? Estamos. Quero que você seja forte e lute até o fim. Por nós dois. Vou ficar assistindo e torcendo por você lá de casa. Trent, você tem um compromisso no Cais da Vergonha. E um bilhete para o Barco dos Perdedores. Boa viagem. Eu adoraria ficar, mas o dia foi agitado e eu preciso tomar um banho. Bom trabalho, pessoal. Boa viagem. Para! Para! Para com isso! Para! Não!